Nessa quarta-feira, um homem foi preso em flagrante e acusado de realizar assalto. Ele assaltou uma jovem. Só que na delegacia, o procedimento foi realizado, ele pagou fiança e acabou sendo liberado. Uma prisão em flagrante aconteceu hoje aqui em Mossoró, na rua do Odésimo Rosado, bairro Nova Betânia. A ocorrência se deu enquanto uma vítima falava ao celular e, enquanto ela falava, Gabriel Moreira do Nascimento, de 25 anos, assim ele foi identificado, ele arrebatou o celular da vítima e a vítima começou a pedir socorro, gritando e pedindo socorro aos populares. Os populares chegaram ao local, detiveram o Gabriel Moreira do Nascimento e chamaram a polícia militar. Quando a polícia militar chegou ao local, autuou em flagrante o Gabriel e o conduziu para a delegacia de furtos e roubos, onde ele foi apresentado ao delegado doutor Rafael Arraes. E após o delegado ouvi-lo, estipulou fiança no valor de R$ 500,00, a família do Gabriel compareceu ao local, efetuou o pagamento da fiança e ele foi liberado. A moto que ele utilizava para a prática do delito era uma moto tipo Mobi, de 50 cilindradas, mas a moto não estava no nome dele. A moto não foi liberada, continua aqui na Defur, aguardando a presença do proprietário, que prestará depoimento e só depois a moto poderá ser liberada. Obrigado. Obrigado.